Uma viagem ao desconhecido, vai ser uma boa diversão. Portimão, uma nova pista para a maioria e um local adequado para o final da temporada de 2020. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Para a maioria dos pilotos de MotoGP TM, o Circuito Internacional do Algarve em Portimão apresenta um novo desafio neste fim de semana. Antevendo os últimos três dias de uma emocionante temporada de 2020 na conferência de imprensa pré-evento estava o campeão mundial João Amir, Ten Suzuki Star, o herói da casa Miguel Oliveira, Rebuca ATM T-3, Franco Morbidelli, Petrona Siamar S-RT, Jack Miller Pramac Racing, Paul Spargaro, Rebuca ATM Factory Racing, e dois pilotos se preparando para o que podem ser suas últimas aparições no MotoGP TM, André Dovizioso, Ducati Tean, e Calcrutilo, LCR e Honda Castrol. Guia para acelerar em um novo circuito. Quais são os passos? O britânico é um dos poucos que já correu no incrível traçado de Portimão. Foi aqui que ele conquistou o título do Mundial de Supersport em 2009. O três vezes vencedor do grande prêmio vai pendurar o couro em tempo integral depois do GP de Portugal, antes de um teste com a Yamaha em 2021, mas Crutilo estava cheio de admiração pelo circuito que é um local adequado para hospedar, potencialmente, sua corrida final. Sinto-me feliz e contente por vir para um circuito tão bom. Portimão, tenho boas recordações aqui, ganhei o título de Supersport nesta pista e também aqui consegui bons resultados na Superbic. Começou o número 35. Não vim testar aqui há alguns meses, mas eu conheço o circuito. Não é como se você estivesse indo para o circuito às cegas e é um evento fantástico de se poder vir. É bom ter este como último. É uma pista nova para a maioria dos pilotos, onde tenho certeza que todos darão 100%. Servirá para algumas motos e talvez não para outras. Vai ser uma boa diversão porque acho que vai ser uma boa corrida. Diferentes partes da pista são adequadas para diferentes pilotos e motos e sim, sinto-me bem. Sinta-se bem-vindo para o fim de semana, por ser a última corrida competitiva. Os fazedores de história, nove vencedores diferentes do MotoGPTM em 2020. É uma pena que não tenhamos fãs portugueses a torcer pelos pilotos nas arquibancadas este fim de semana, mas a sua estrela vai tentar dar espectáculo. Oliveira, o primeiro vencedor da categoria Rainha de Portugal, também estava amicioso para começar no circuito internacional do Algarve como um dos outros pilotos que conhece bem o local. Estou muito contente e entusiasmado com a corrida em casa depois de sete anos que fizemos o último GP de Portugal no Estoril naquela altura e agora por ter oportunidade. Ainda é um tipo de época diferente mas ter um GP em casa é óptimo. Até porque é a última corrida em que penso que todos estão um pouco mais relaxados e podemos desfrutar das corridas aqui. Acho que os fãs podem esperar o grande show porque essa faixa é muito, muito diferente do que vemos ao redor do mundo. Então espero apenas ter uma boa performance para que os fãs tenham um motivo a mais para curtir o show. Comentou Oliveira, que vestirá as cores testes pela última vez antes de entrar no lugar de Paul Spargaro. E por falar no espanhol, depois do quinto pódio da temporada, uma posição entre os quatro primeiros no campeonato está muito garantida. Quem diria isso de um piloto KTM no início da temporada? Nem mesmo o número 44. Mas está nas cartas, e o irmão mais novo Spargaro está ansioso para começar, pois pretende encerrar sua carreira na KTM em alta. Oliveira, o apoio tem sido incrível. Sim, obviamente, como todos dizem, é uma faixa especial, diferente, disse Paul Spargaro. Como Miguel disse, é a última corrida da temporada, então a maioria de nós está jogando por algo interessante no campeonato. Mas como é a última corrida, podemos aproveitar um pouco de corrida aqui. Além disso, o clima aqui é fantástico, nessa fase do ano, ter esse clima, é bom. Principalmente depois de lutar pela manhã nas últimas corridas com o frio. Também aqui está o Miguel, que está habituado a correr em Portimão e com certeza o seu conhecimento vai ser importante para os pilotos da KTM. Espero que possamos ter um bom fim de semana, saltar um pouco no campeonato porque estamos perto o suficiente para fazer algo interessante. Dovizioso está à frente de Paul Spargaro na classificação geral, enquanto o italiano se prepara para competir em sua última corrida pela Ducati, antes de sua licença sabática de 2021. Seu objetivo? Acabar com as coisas em alta. Sim, com certeza essa é a nossa meta. Queremos mesmo terminar bem com um bom resultado porque estamos lutando pelo campeonato. Segundo terceiro vai ser bem difícil porque Franco está um pouco longe, mas tudo está aberto porque estamos em uma nova pista e ninguém sabe muitos detalhes. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Estou feliz por estar em uma nova pista na última rodada e aproveitar a última corrida com a Ducati. Um certo Franco é agora o segundo na corrida pelo título depois de sua terceira vitória da temporada na última vez, e ficar lá seria alguma conquista. O sempre relaxado Morbidelli repetiu os pensamentos de seus concorrentes sob portimão. Um circuito fantástico que ele mal pode esperar para experimentar com sua YZRM1. Conferência de imprensa do Grande Prêmio Meu de Portugal. Estou muito entusiasmado e curioso para ver como será esta pista numa moto de motogip. Corri aqui em 2013 e rodei aqui há alguns meses e sim. Lembro que é uma pista com muita adrenalina e sim, será interessante. Sinto-me bem e bem com o pacote geral. O homem que Morbidelli derrotou em Valência foi Miller e depois de passar aqui alguns meses atrás em uma Superbic, o australiano está ansioso para decolar em algumas das incríveis ondulações de portimão neste fim de semana. Tive a sorte de ter o teste aqui com a Superbic antes de Limãs em circunstâncias bastante diferentes. Comentou Miller, falando sobre o teste de um dia onde a maioria dos pilotos da categoria Rainha atacaram e aprenderam o traçado ao Garvil nas Superbicas. Foi muito divertido, curtir muito com a moto em pé, sabe, fazer uma pequena simulação de corrida com Dovi e Petruti por um tempo. Foi muito divertido, mas não, circunstâncias diferentes neste fim de semana. Um pouco mais sério, mas, sim, chegando com a confiança do fim de semana passado e boas sensações com a moto. Então estou ansioso para dar alguns saltos ao redor do circuito. E, finalmente, chegamos ao campeão do mundo. Mir chega a Portugal com o seu objetivo final, mas o trabalho ainda não acabou. A Suzuki tem uma tríplice coroa para tentar e ganhar. Apesar de ter conquistado a coroa do Motogip TM há quatro dias, Mir estava concentrado no trabalho que tinha em mãos em Portugal. Uma vez que uma temporada já cintilante pode tornar-se ainda mais doce. Pois é, comemoramos com a minha família e no domingo fomos jantar. Mas você não sabe muitas coisas porque temos esse fim de semana, a última corrida. Tivemos muitas entrevistas, mensagens, uma difícil, mas curtindo o momento. Estou feliz e agora temos uma missão a cumprir aqui. Conseguindo a triple crown, seria uma temporada muito boa se não conseguíssemos, mas seria muito bom se pudéssemos. Estou totalmente focado nisso, motivado também e vamos ver se consigo o pacote para lutar pela vitória aqui. Além disso, a Suzuki pode terminar 1 a 2 na classificação de pilotos. O teu manager David Breville pediu a Mir para tentar ajudar o companheiro de equipe Alex Rins, que atualmente está a quatro pontos atrás de Morbidelli, para conseguir isso. Ainda não tínhamos essa discussão, mas se eles me perguntarem, não terei problemas para ajudar Alex a ficar em segundo lugar. Acho que se eles pedissem Alex para me ajudar a chegar primeiro, ele o faria, então seria bom da minha parte fazê-lo. Mas tem que ser a situação para ajudá-lo, senão não é relevante. Este fim de semana era uma viagem ao desconhecido para todos os pilotos de Motogip TM. Portimão é um lugar especial e a forma perfeita de terminar as mais loucas temporadas de Motogip TM. Agora é a vez dos pilotos falarem na pista e tentarem terminar o ano em alta. Para nós, fãs, é hora de sentar e desfrutar dos pilotos que atacam esta faixa brilhante de asfalto antes de um inverno bem... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!